Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra São Tomé Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, logumelos azuis Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, logumelo de Zebu Zebu morreu, ele se fudeu, logumelo é meu Zebu morreu, ele se fudeu, logumelo é nosso Sorro, maluco, banguelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Sorro, maluco, magrelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, eu gosto é de cogumelos Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, cogumelos azuis Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, logumelo de Zebu Minha vida é a estrada, eu não ligo pra nada, só quero é cantar Flutuar no universo, ver o mundo de perto, ver a terra girar Pela Rio, Bahia, eu caminhei de norte a sul Pela Rio, Bahia, caminhando encontrei cogumelo de Zebu Sorro, maluco, banguelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Sou maluco, magrelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, eu gosto é de cogumelos Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Louco, 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 melo, noite, o louco, louco, melo, cogumelos azuis Louco, 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 melo, noite, o louco, louco, melo, cogumelo de Zebu Minha vida é a estrada, eu não ligo pra nada, só quero é cantar Flutuar no universo, ver o mundo de perto, ver a terra, verá Pela Rio, Bahia, eu caminhei de norte a sul Pela Rio, Bahia, caminhando encontrei cogumelo de Zebu Saio de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra São Tomé